Poco M5 versus Poco X4 Pro. E aí, quais serão as diferenças entre esses dois modelos, hein? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, então bora lá! E eu quero aqui começar falando sobre o design dos dois modelos, que temos uma diferença grande entre eles, né? Aqui no Poco M5 nós temos uma cor sólida, opaca, que não pega reflexo e também não pega marca de dedo. Por mais que eu passe dedo no aparelho, ele não pega, porque tem uma textura. Que lembra um couro, uma textura bem interessante, com exceção, é claro, na área onde estão as câmeras e também a logo da Poco. Que aqui sim, pega reflexo e pega marca de dedo também. Só que o Poco X4 Pro, ele tem uma traseira que pega reflexo demais, é mais suscetível também a marcas de dedos. E tem uma área saltada, onde temos a logo e também as câmeras do aparelho. Já aqui na parte da frente, é, as diferenças ainda continuam. Porque o Poco M5 tem uma tela de 6.58 polegadas. É um tamanho legal, a grande maioria dos celulares até hoje em dia já vem com esse tamanho de tela. Só que o Poco X4 Pro, ele tem uma tela de 6.67 polegadas. Que é um tamanho acima do mercado e vai te fornecer melhor experiência para jogos e vídeos com uma tela maior. E não é só por isso, é por conta também do tipo de tela presente. Aqui no Poco M5, nós temos uma tela do tipo IPS LCD. Enquanto no Poco X4 Pro, nós temos um tipo de tela AMOLED. E se você não sabe a diferença entre os dois, saiba que a tela do tipo AMOLED fornece cores e brilho superiores a uma tela IPS LCD. E se isso não for suficiente, também tem uma diferença na taxa de atualização dessa tela. Porque o Poco M5, ele tem uma tela de 90 Hz. Enquanto lá no Poco X4 Pro, a velocidade da taxa de atualização é de 120 Hz. E isso vai fazer diferença para você em vídeo e, é claro, para jogos também. A impressão digital dos dois vem no botão Power, o botão de ligar e desligar o aparelho. E para dizer um ponto de semelhança na tela entre os dois, saiba que os dois têm uma tela da resolução Full HD+. Então, embora a experiência seja mais agradável no Poco X4 Pro, aqui nós temos a mesma qualidade de imagem em si comparado ao Poco X4 Pro. Isso você não vai ter diferença. Mas eles iam para jogos, hein? Hum, qual é o mais rápido? É o Poco M5S que tem um processador melhor? Ou é o Poco X4 Pro que tem um processador melhor? É, saiba que também é o Poco X4 Pro. Porque aqui, por exemplo, no Poco M5, nós temos o Helio G99 da MediaTek. E vai sim fornecer para você a possibilidade de jogar, as atividades básicas de aplicativos do dia a dia. Vai funcionar tranquilamente aqui. Só que lá no Poco X4 Pro, nós temos o Snapdragon. Que a galera gamer curte mais e saiba que é o Snapdragon 695. Que no comparativo, ele fornece mais performance, mais desempenho. Ele até fornece a possibilidade de um carregamento mais rápido. Mas daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Então na jogatina, sim, o Poco X4 Pro vai fornecer um desempenho melhor que no Poco M5. Só para você ter uma noção com relação a pontuação nos meus testes de benchmark na AnTuTu. O Poco M5, ele forneceu a pontuação de 366.988 pontos. Enquanto o Poco X4 Pro, que embora eu não tenha feito o teste, estou pegando a informação passada pelos testes de benchmark da Akimovil, a sua pontuação foi de 395.978 pontos. Então temos uma diferencinha aí de uns 10%, mais ou menos, a mais a favor do Poco X4 Pro. E já até verifica se já está inscrito no canal. Se inscreve, deixa o sininho ativado, para quando eu trazer novas informações, novos vídeos, você já saber em primeira mão. E algo também que você precisa ficar de olho é as versões dos modelos. Porque aqui no Poco M5, nós temos três versões disponíveis no mercado. Temos a versão de 64 GB de armazenamento, 4 GB de RAM. Temos também a versão de 128 GB de armazenamento e também 4 GB de RAM. E também tem a que eu estou em mãos, que é a de 128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM. Já o Poco X4 tem duas versões. A de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E a de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. Os dois já estão com o Android 12, trabalhando na MIUI 13, não precisa se preocupar com isso. Porém, se você também está procurando um celular para tirar aquela foto para as redes sociais, gravar momentos importantes, saiba que também temos uma diferença nas câmeras dos dois. Eu até diria aqui que o Poco M5 não foi um celular tão trabalhado para essa área de câmeras. Por quê? Porque nós temos aqui uma câmera traseira principal de 50 megapixels, que se a gente for ver em relação a megapixel, sim, é um tamanho bem legal de lente de câmera, né? Mas temos aqui uma câmera macro de 2 megapixels, que não serve para muita coisa, vamos ser sinceros. E também a sua lente de câmera para o modo retrato, aquele que desfoca o fundo e deixa você em foco também de 2 megapixels. Já o Poco X4 Pro, ele tem uma lente de câmera principal de 108 megapixels. Megapixel não é tudo, sempre informo isso para você no vídeo, mas a qualidade de imagem entre os dois, possivelmente no Poco X4 Pro vai ganhar a do Poco M5. Aqui do Poco M5 está aparecendo algumas imagens para você, por eu não ter conseguido testar o Poco X4 Pro em si, mas vendo os vídeos dos colegas techs que já conseguiram trazer imagens sobre ele, eu consigo perceber uma qualidade de imagem superior ao do Poco M5. Além disso, ele também vem com a lente grande-angular de 8 megapixels, coisa que não é presente aqui no Poco M5, que é aquela que expande mais a área para você conseguir tirar uma foto. Temos a presença da câmera macro, que é a partir da foto de pertinho, a mesma coisa aqui do Poco M5, mas na frontal, continua as diferenças. Por quê? Porque aqui nós temos uma lente de 5 megapixels presente na área da frente, enquanto no Poco X4 Pro, nós temos uma lente de 16 megapixels presente. E eu falo aqui, realmente, a câmera frontal é bem básica, não é o forte do aparelho. O que é igualmente eles, é a possibilidade de gravar em até Full HD a 30 fps, seja na câmera traseira, seja na câmera frontal. E também temos uma diferença com a tecnologia presente, porque o Poco M5 tem a tecnologia 4G, enquanto o Poco X4 Pro tem a tecnologia 5G presente. Então, se você está querendo adquirir um celular com a tecnologia 5G, o Poco X4 Pro vai te atender melhor. Já a bateria é um ponto para você não se preocupar, pelo menos com relação ao tamanho. Porque tanto aqui no Poco M5 como no Poco X4 Pro, nós temos uma bateria de 5 mil milhão per hora presente. Só que, aqui no Poco M5, a possibilidade de carregamento é de 18 watts, enquanto no Poco X4 Pro é de 67 watts. Ou seja, ele consegue carregar muito mais rápido do que o Poco M5. Agora, vamos falar sobre um ponto favorável nesse comparativo para o Poco M5, né? Porque nós temos, ele tem espaço para chips de operadora e cartão de memória microSD maior do que no Poco X4 Pro. Nós temos dois espaços para chips e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. O Poco X4 Pro não. Ou você usa dois chips, ou você usa um chip e usa um cartão de memória microSD. Vai ter que sacrificar um chip. E o Poco M5, ele tem um som mono. Pois é, a maioria dos celulares Xiaomi, que a Poco também faz parte da Xiaomi, né? Vem com um som estéreo. Só que o Poco M5, ele só tem a série de som na parte de baixo. Enquanto lá no Poco X4 Pro, nós temos um som estéreo. Parte de cima e parte de baixo, sai som. Tem NFC. E os dois vêm com a proteção Gorilla Glass presente, que é uma película de vidro colocada. Para caso você for daquelas pessoas que, ó, deixa o celular cair no chão, acaba danificando o aparelho. Essa película ajuda a você proteger o aparelho de quedas acidentais e também de arranhões. Só que aqui a estrutura do Poco M5 é uma estrutura de metal. Enquanto lá no Poco X4 Pro, nós temos uma estrutura de policarbonato. As duas são resistentes, só que o Poco X4 Pro, ele também vem com o Gorilla Glass 5. O Poco X4 Pro, ele vai ter uma proteção superior que o Poco M5. Mas não diria que isso seria um problema em si, já que ele é de metal. O que acaba sendo mais interessante do que estruturas de plásticos, que é o comum de se ver na faixa de preço que temos o Poco M5. E esse até é o ponto que eu quero falar agora, que é o preço. Porque tem diferença entre eles, né? O Poco M5, ele é um modelo mais barato. Você consegue encontrá-lo nos links que eu deixei na descrição, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, na faixa de R$1.350 a R$1.500. Já o Poco X4 Pro, você já começa a encontrar ele na faixa de R$1.700 a R$1.850 a R$1.900. Mas comenta aí pra mim, qual dos dois modelos você gostou mais? Poco M5 ou Poco X4 Pro? Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.